Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo de YourFace. E se você gosta do canal, já deixou com um like. É nóis, meu irmão! E, galera, é o seguinte. Como vocês já sabem, eu vou pra São Paulo. Provavelmente eu fique lá por muito tempo, trabalhando. Mas, a princípio, eu tô indo pra São Paulo pra fazer uma live da Level Up. Que a live vai ser no dia 5 do 8 de 2016. No caso, já é agora, nesse começo de mês. Então, vai ser numa sexta-feira. Eu espero que vocês todos estejam lá. Vendo eu fazer alguma coisa. Se eu conseguir, né? Que não dá pra conseguir. O Pig Full, computador bom, mouse bom. Nada lá é ruim. Então, se eu nubar, é porque realmente eu sou ruim. E isso vocês vão ver ao vivo, eu jogando com minha cara ou com qualquer outra arma que tiver lá. E, pra mim, isso aí não importa. Então, galera, eu espero contar com vocês. A presença de todos vocês. Não precisa você ir com pretensão em ganhar pin de cash. Vá só pela presença. Vamos bagunçar bastante lá. Vou tentar dar atenção a bastante pessoas que tiver na live. E eu espero que vocês estejam todos lá, marcando a presença. O bônus do invocado é grande pra caralho. Se eu tô indo pra lá, é graças a vocês. Vocês que pediram só de chamar eu da Paraíba pra São Paulo, velho. E já é um passo muito grande, velho. E eu só tenho a agradecer a vocês, meus inscritos, que tudo isso não é por mim. Tudo isso é vocês que me ajudaram. Então, no caso, vocês são foda. Eu espero todos vocês, de coração, chegar lá, zoar, bagunçar. Encher aquele chat lá, zoando geral, tá ligado? Porque a parada é essa. Nós não liga pra cash. Mas a brincadeira e falar as coisas que tem de problema e o que não tiver de problema. Porque isso é uma das chances que nós temos pra tentar ajudar o jogo. Beleza? Então, eu espero todos vocês na live, no dia 5. Tamo junto, invocados, sempre. É nóis, meu irmão. Obrigado por tudo. Vocês são foda. Cheiro no cu. Fui! Tá aqui, vou por dois minutos pra lá, me carinho, lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.